Olá, eu sou Lorena Amaral, sou médica dermatologista e hoje nós vamos falar sobre os cuidados da pele no verão. Durante o verão, aumenta as atividades ao ar livre e com isso aumenta o risco de queimadura, de câncer de pele, de manchas, tanto branca quanto escuras, pode piorar a acne, aparecimento de micoses, do bicho geográfico e até o surgimento do herpes. E é por isso que é importante darmos atenção à pele nessa estação do ano. É importante tomar água, sucos, chás gelados, água de coco para hidratar e após um banho de mar ou de piscina, tomar um banho de água doce para remover o sal e o cloro, porque eles podem causar o ressecamento da pele. E além disso, não esquecer de passar hidratante após o banho. Para prevenir queimadura, câncer de pele e outras doenças de pele, é importante usarmos o filtro solar. Além dele, nós devemos também lançar mão dos chapéus, dos óculos escuros e a roupa deve ser de algodão ou aquelas roupas que já contém a proteção ultravioleta. Devemos evitar a exposição solar entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. O filtro solar, ele deve ser pelo menos o fator 30 ou maior, né? Ele deve ser aplicado meia hora antes da exposição solar no corpo todo e lembrar de passar também na orelha, nas mãos, nos pés e na nuca, que às vezes são locais que ficam queimados por nós esquecermos de passar o protetor solar neles. O filtro solar, ele deve ter a proteção contra os raios UVA, que é indicado pelo PPD do produto e é importante por causa do envelhecimento precoce e contra os raios UVB, que é indicado pelo FPS, que é importante por causa das queimaduras e dos cânceres de pele mais comuns. Ele deve ser reaplicado a cada 2 ou 3 horas ou até antes, caso a pessoa sue ou entre no mar. O filtro solar, ele deve ser adequado ao tipo de pele, se é uma pele oleosa, uma pele mista, normal ou seca. Os problemas mais comuns que acontecem no verão são as micoses, as brotuejas, as manchas, que podem ser tanto brancas quanto escuras, a acne solar, o herpes e o bicho geográfico. As micoses, elas são favorecidas pelo calor e pela umidade. Elas são causadas por fumbos e podem acometer pele, unha e cabelos. Para evitar, nós devemos secar bem o corpo após o banho, além das dobras, da virilha, da axila e entre os dedos. Também deve-se evitar ficar muito tempo com a roupa úmida ao longo do dia e pisar descalços em pisos úmidos. As micoses mais comuns são o pano branco e as frieiras. As brotuejas, elas aparecem principalmente em dobras de bebês e elas podem ser melhoradas, você deixando o bebê com uma roupa mais leve e evitar locais abafados. Quanto à acne, o aumento da oleosidade na pele, além do uso do filtro solar e a própria radiação, elas podem piorar o problema. É por isso que nós devemos usar um sabonete adequado e um filtro adequado para o tipo de pele. O bicho geográfico, ele é causado por um parasita que tem nas fezes dos cães e gatos. É por isso que devemos evitar pisar descalços onde possa ter fezes desses animais, porque senão a larva pode penetrar na pele e causar lesão. Deve ser avaliado por um dermatologista para iniciar o tratamento. O herpes, ele pode ser desencadeado pela exposição solar, pela fadiga, pelo estresse, por febre ou mesmo infecções. E deve ser tratado também adequadamente. Um dos problemas mais temidos durante o verão é o aparecimento de manchas, que podem ser brancas ou escuras. As manchas brancas ou leucodermia solar, elas aparecem por causa da ação cumulativa do sol ao longo da vida na nossa pele. Elas devem ser avaliadas para serem diferenciadas de outros tipos de lesões. As manchas semis ou as melanoses solares são manchas escuras que aparecem em áreas expostas, como rosto, braços, tórax e costas. Ela costuma ser confundida às vezes com câncer de pele e só o médico dermatologista pode avaliar para poder diferenciar as duas lesões. O melasma, ele pode surgir ou piorar durante a exposição solar. Não adianta só proteger o rosto e pegar só no corpo, pois a própria radiação, ela estimula a síntese de um hormônio, que vai aumentar a síntese de melanina e a pigmentação geral do corpo, podendo dar o bronzeado, mas também pode piorar, escurecer essas manchas, mesmo onde não houve a exposição solar direta. Para prevenir, existem outras medidas, além das que eu já falei, que seria tomar uma medicação via oral, o uso de outros antioxidantes também, e lembrar de suspender os ácidos e despigmentantes que estiver usando, e evitar fazer peeling ou laser antes da exposição solar. Outra dica importante também é quanto à depilação. Ela deve ser feita no máximo até 48 horas antes de ir para a praia, e lembrar também de proteger as cicatrizes e as tatuagens. Se mesmo com todos esses cuidados com a pele, ainda assim surgir algum problema, é importante procurar o dermatologista, que é o médico capacitado para tratar da sua pele. Curtiu o vídeo? Continue acompanhando a nossa série de vídeos sobre cuidados no verão. Aproveite o verão para cuidar da sua saúde e de você.